de fotoveladas que o Áfrio interrompeu corretamente. Muito bem, vamos para a disputa de mais um cinturão no Jungle Fight 100 do Dumonteiro. Jungle Fight 100 histórico, patrocínio Prefeitura Municipal de Manaus, com o prefeito Arnum Virgílio Neto, Ortobon, Samel, Caioá, uma transmissão exclusiva da SOM. Décimo primeiro combate da noite de hoje, 56 quilos. Vamos receber a desafiante Joyce Semara, menina de ouro. Muito bem, vem chegando a Joyce Semara, menina de ouro. Ela que é de Manaus, né? Isso, ela é de Tefé, no Amazonas, mas treina na BRBP, na Paraná vale tudo. Ela entrou aí com o mestre Guilherme de Paraná, ela treina no Rio de Janeiro, com a Jéssica Bastaca, com a Pedrita, com os meninos que estão já fazendo uma bela carreira no UFC, né? Ela tem apenas 20 anos e amanhã é o aniversário dela, né? Amanhã ela completa 21 anos, disse que presente ela quer ganhar essa noite, né? O cinturão seria o melhor presente pra Joyce Semara, o melhor presente de aniversário. Ela é especialista na trocação, faixa azul de jiu-jitsu, graduada pelo mestre Paraná. Vem de duas vitórias seguidas e tá fazendo a sua estreia no Jungle, logo com essa oportunidade de ouro que é disputar o cinturão da organização. Ela foi vice-campeã em dois GPs do Thunder Fight. É uma lutadora experimentada, hein? É jovem, mas experimentada. Exatamente, 15 lutas GMMA. Detentora do cinturão, vem ela agora, Natália Silva! E aí chegando a Natália, que venceu em BH dia 19 de outubro desse ano, né? Com uma chave de braço a Gabriela Reis, Marçal, que conquistou o título Jungle Fight 96 na categoria. Exatamente. Ela que é da cidade Pigo d'Água. Fez questão que eu falasse da cidade, da onde ela vem, Pino d'Água, em Minas Gerais, fazendo a sua primeira defesa. Como você bem disse, conquistou o título no Jungle 96, quando finalizou a Gabriela Reis com a chave de braço. Veio de cinco vitórias seguidas, né? Ela gosta da trocação, apesar de ela ter finalizado a maioria das lutas dela, da faixa azul de jiu-jitsu. Ela tem 11 vitórias e 5 derrotas, né? Essas 11 vitórias foram 3 nocautos e 6 vitórias por finalização. Tá aí a campeã, Natália Silva, da Tim Borracho. Pigo d'Água tem 5 mil habitantes, fica a 289 quilômetros de BH, região de Patinga, Vale do Aço, Vale do Rio 12. Vamos lá então com o comparativo. Joice Mara, menina de ouro, 56,3 quilos, 1,60, 20 anos, da PRVT. É Natália Silva, do Tim Borracho, 56,7 quilos, a campeã, é 1,64 e 22 anos pra ela. Vamos pra apresentação oficial das lutadoras nessa disputa de cinturão com o Du Monteiro. Corner amarelo, 21 anos, 1,60, 56,3 quilos, 10 vitórias e 5 derrotas. Academia, PRVT, Minas Gerais, Joice Mara, menina de ouro. Corner verde, 22 anos, 1,64, 56,7 quilos, 11 vitórias e 5 derrotas. A academia, Tim Borracho, aqui do Amazonas, ela é Natália Silva. Na arbitragem, Flávio Almendra. Mais uma vez o Flávio Almendra na arbitragem. Vamos então pra esse combate, o Flávio vai falar com elas. Vocês são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as ruas se quiserem, as seus cornas, boa sorte. Vai o cinturão dos 57 quilos, mosca no feminino. A campeã Natália que tá com detalhezinho verde na luva. Desafiante, com o uniforme, roze e preto, a Joice Mara, detalhezinho amarelo na luva. Começa o combate, 5 rounds de 5 minutos pra elas. Natália já vai pra cima pra tentar definir. Defendeu bem a Joice. Tá no centro da arena jungle. Você acompanha do Lutas 1, jungle fight, sem a decisão de mais um cinturão pra você. Quem coloca o cinturão e joga é a Natália Silva. Ela que tentou o chute agora. Tá toda de preto. Tenta o chute frontal. Ali é a Joice. Natália vem esquerda, direita, as duas trocando bem. Bom chute da Joice. Restando 4 minutos e 13. No facinho ali é a Joice, acertou uma boa direita na perna, tenta que esconder. Acerta o chute, a direita também. Ginásio Valdelírio. Joice pra cima, a Natália vem esquerda, a direita. É muito técnico. Deu junto a Joice, partindo depois. Tenta a planca aí de gol. A Natália conseguiu conectar as melhores golpes nessa troca. Agora a Joice aí pegou um bracinho ali as costas. Jogar de frente mesmo, hein? Tenta a pressão ali a Joice. Ela foi de frente, já virou a Natália. Conseguiu tentar se defender fazendo os pôls ali do lado da grade, do lado do corner dela. Mas é muito forte a Joice, hein? Você percebe, né? Tá vendo bastante força ali pra derrubar. A Natália tá defendendo muito bem. Bloqueando ali, travando o braço, né? Uma boa disputa ali na grade pra conseguir a melhor posição e derrubar. A Natália que tem 22 anos, atual campeã. Agora ela inverteu a posição. Botou as costas da Joice na grade. E consegue a queda, hein? Saiu ali a meia guarda. Fica por cima a Natália e por baixo a Joice. Exatamente. Conseguiu uma ótima queda. Usando o gancho ali, travou bem a cintura. E aí com o gancho conseguiu a queda. Então empurrar ali com o pé na grade a Joice. Por cima a Natália botando pressão. A Joice faz a guarda. Tentar travar os braços ali da Natália. De repente com a chavezinha, ó. Já escapou, explodiu bem. Ali a Natália. Mas teve um golpe irregular, hein? Teve um golpe irregular. A Joice, se eu não me engano, hein? Não, não. Ele tá só pedindo pros corners nesse momento que ele parou. O outro domínio fazendo um tipo de destroçamento. Ele tava tirando apenas um. O que é aquele que saiu, provavelmente, da atavioura da Natália. Correr risco de atingir o gosto da adversária. Tinha achado que a Joice ia dar um chute irregular. Nossa, que paulada da Natália. Deu pra ouvir daqui, viu? Entrou muito bem. Estalou na mostela. Estalou certinho. Menos de dois minutos. Vai bem a campeã. Tomando o centro aí da Arena Jungle. Um chute da Joice. Natália vem ali. As duas peixadas esgrimando. Cinturando. Boa. Direita e esquerda. Trabalhou bem a Natália, galera. Valdelírio. Vem a mineira de pingo d'água. O low kick agora da Joice. Chute da Natália na cabeça. Ela falou que fez um belo treinamento pra esse combate, hein? O low kick ali na perna direita. Por dentro. Faltando um minuto e dezoito. Foi chutar. A Joice levou uma esquerda no rosto. Outra esquerda que entra. Tá batendo certinho a Natália, hein? É, e a Joice quando chuta tá baixando um pouco a barra. A Natália já percebeu isso. Já conseguiu conectar ótimos gols. E tem trabalhado bom, hein? É, e tem trabalhado bem o chute combinado com o suco. Gostando 54 segundos pra acabar o primeiro round. O bate valendo o cinturão previsto pra cinco rounds de cinco minutos. Você acompanha do Luta Zone, o Jungle Fight 100 aqui de Manaus. Da arena poliesportiva Amadeu Teixeira. Grande público. Agora faz pressão a Joice, hein? Coloca as costas da Natália ali na grade. Tenta um pisão no pé. Esse pisão dói, viu? Vinte e cinco segundos. Outro pisão. Dá pra ajoelhar do Natália pra se defender. Essa é o total aí. A Joice. Que queda conseguiu a Natália. Espetacular. Espetacular a queda que ela conseguiu. Caiu pra guarda passada. Lá e termina o primeiro round. Mas se que queda conseguiu a campeã. Seguiu uma belíssima quinta, já tava indo pro braço, né? Gostaria de bom, né? Realmente, o primeiro round muito bom na Natália. A campeã. Dez a nove pra ela. A gente tá olhando aí pra cima demais. Mas ela conseguiu conectar os melhores golpes na trocação. Conectou bom o chute. Conseguiu derrubar. A gente tá vendo aí. Mais um bom momento. Da Natália. E no final, pra concluir, ela consegue essa bela queda aí. Pra cravar o dez a nove nesse primeiro round. Uma queda de judô, né? Espetacular. E aí o treinador da Natália. O borracha, né? Que é irmão do pau do borrachinha. Que tá no UFC. Muito bem. Vamos para o segundo round da disputa do cinturão. Cinquenta e sete quilos do feminino. Chutaço da campeã Natália, hein? Na cabeça. Parece que ela tá mais decidida. Joyce mais paradona. Tenta chutar. Já leva um contra-ataque no rosto. A Natália já pegou esse time, hein? Ó. Chute na linha de cintura. Comecinho do round. Joyce chutou. Não deu ali contato. A Natália é o compadre. Já vem. Bate firme com a pele. Conecta com a mão. Se mexe ali a campeã. Esquedaça no rosto. Direita de novo. A Joyce insiste. Andando pra frente. A Natália trabalha no contra-ataque, né? A Natália vai trabalhando no contra-golpe. Conectando os melhores golpes. E a Joyce continua muito concentrada, né? Não cometendo erro. E a Joyce ainda não conseguiu encontrar uma melhor negação aí. Pra impor o seu jogo, né? Tá tendo bastante dificuldade. Que chute na costela. Sentiu a Joyce, hein? Outro chute. Ela bloqueou porque sentiu, ó. Já foi no emprego ali, né? Já começa a fazer estrago. Restando 3,40 pra acabar o segundo round. Agora a Joyce mais decidida. Acertou um bom chute. Natália vem e desconta. Só que a Natália tá chutando agora na linha de cintura, né? Acertou 4 na linha de cintura. Vai dentro. Caminha pra dentro. Antes do chute. Vem. Vai, vem. Tá ali uma visão frontal, a Joyce. A esquerda na fita. Bateu a direita no rosto da Natália. Tá muito passiva, Joyce. Ó que sequência. Esquerda, direita. Vem a campeã. Muito técnica a Natália. Tinha ficando ótimas sequências. A Joyce vai pra cima. A Natália se mexe. Braços abertos. A Joyce Guerrero vai indo pra cima. Lhe atentando. A Natália se movimenta bem. O Léo mandou ir pra trás do outro lado. Ela vai com o Lico também melhor em volta. Direita e esquerda. Restando 2 minutos e 40 segundos pra acabar o segundo round. Bom low kick da Natália. A esquerda passou no vazio. Fica no centro aí da Lina Django. A Joyce Mara. Bom chute de novo. Foi um golpe de encontro. Tentou acertar a Joyce Mara, mas levou contra-ataque. Vem a Natália de novo. Na cabeça. Esquerda e direita. Tá trabalhando muito bem no quadro-ataque. Vai se acompanhando do Django Fight. Sem no vazio direita aqui de Manaus. Viu pra cima a Joyce Mara. Defendeu bem a Natália. Ela se mexe. Olha fixo. Vai andando pra trás. Mais um contra-ataque. Esquerda que pega na cabeça. Agora eu vou encerra. Vai andando pra cima. Vai andando pra cima. Vai andando pra cima. Ela tá muito bem. Olha aí. Vai andando pra cima. Vai andando pra cima. Olha lá, tomou uma direita e já respondeu rapidinho. Duas atletas duríssimas. Olha o chute frontal. Na cabeça a Natalha, que paulada. Aí vem a Joyce, diretaça, depois do bloqueio que recebeu a Natalha. Consegue mais uma queda. Público Valderírio, aqui em Manaus. Muito bem a Natalha. Aqui a Joyce é muito guerreira. É incrível no pecado pela Natalha. A Joyce é uma guerreira. Trabalho espetacular, né, Natalha? Realmente muito técnica, muito habilidosa. Trabalho realmente espetacular, Natalha. Vai bater na Natalha. Passou agora, mas não quer não. Vai ser de pé agora. Não quis continuar batendo, olha a Natalha. Deu pro chute. Ali é de cintura. Na verdade foi na costela de novo, né. Faltando 25 segundos. Esquerda e direita, as duas no vazio. Passinho à frente da Joyce Mara. Dez segundos. Um bote direita agora. Ela foi pro ataque, a Natalha deu. Bom chute da Natalha. Trabalha bem. Muito técnica a campeã. Frontalzinho pra terminar o segundo round do Ferreira. Mais um round da Natalha. Mais um round da Natalha, da campeã, né. Mais de 10 a 9 pra ela. Muito técnica, né. Realmente trabalhando muito bem. Se movimentando muito bem. Não fica parado, nem correndo. Anda pra trás golpeando, né. Acertou ótimo chute. Ótima combinação. Trabalhando muito bem também quando vai pro chão, né. Consegue derrubar muito bem. Entra muito bem em queda. Trabalhou bem por cima. E realmente na parte em pé, na trocação, a Joyce. Uma guerreira. Mas não tá conseguindo realmente encontrar a Natalha na luta em pé. Então, a Natalha vai sobrando. Venceu o primeiro. E venceu também o segundo. 20 a 18 pra campeã. Natalha Silva. Muito bem. Vamos pro terceiro round. Mais 5 minutos pra elas. Lembrando que o combate é previsto pra 5 rounds de 5 minutos. Disputa de cinturão. Aí começando o terceiro round. Você acompanhando o Jungle Fight 100. Edição centenária do Jungle Fight. Essa centésima edição pra você. Ao vivo aqui no Dazon. Direto de Manaus. Da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. Um grande público. Natalha agora esperando o que a Joyce Mara vai fazer. Direitaça no rosto de novo. No contra-ataque. Você vê no timing. Ela aplica bem. Ela solta o low kick. Em seguida esse direto. e já conseguiu aplicar mais 4 ou 5 vezes a Natalha essa sequência. A Joyce tentou bater contra-ataque de novo. Agora a Joyce foi decidida. A Natalha já travou bem ali pertinho da grade. Vai conseguir outra queda já já. A Natalha desse jeito. Boa ajoelhada. Pra se defender. Bota a pressão. Bota o peso ali a Joyce Mara. A Natalha já inverteu a posição. Saiu dali. Inteligente a campeã também. Vai dando sopa pra azar. Exatamente. Fazendo uma luta muito segura. Muito técnica. Vai sobrando. Tá invertendo a base também. Trabalha bem com as duas bases. Enfim. Tem um bom trabalho de pernas aí. Chamado footwork. Esse bom footwork. Boa movimentação. Movimenta bastante. Trabalha bem quando precisa andar pra frente. Também trabalha bem nos contragolpes. Saindo pro lado. Saindo pra trás. Normalmente mostrando uma superioridade técnica muito grande. Frontalzinho. Que encaixou a Joyce Mara. Aí a Natalha vem e responde. Restando três e cinco. Low kick agora da Joyce Mara. A Natalha vem. Nossa, que paulada ali. Ali é de cintura com a perna direita. Depois, ó. Abriu. Embaixo do olho direito da Joyce. Ali um corte, hein. Já tá sangrando. Foi a esquerda que pegou. Potente o golpe da Natalha. É o terceiro round. A Joyce Mara vai pra cima. A Guerreira. Outra direita que pega. Golpe de novo. Chute na linha de cintura. Olha a Natalha. Ela vai. Já cintura e já vai querer jogar. Outra cotovelada. O olho tá aberto ali. Tá sangrando embaixo. O olho direito tá inchado. Embaixo tá sangrando. Olha lá. No detalhe pra você. Faltando dois e vinte. É Guerreira Joyce Mara, hein, Dudu? Muito Guerreira. Andando pra cima. Os golpes entraram ali. Limpos. Então a gente vê bem inchado o olho. E esse corte ali embaixo do olho direito. Que vai atrapalhar bastante aí a Joyce. O rosto tá limpinho por enquanto da Natalha, hein. Ela vai acertando golpes atrás de golpes ali no contra-ataque. Contra a Joyce Mara. Resta um minuto e cinquenta. Resta um minuto e cinquenta. Resta um minuto e cinquenta. Volta à direita. Tentou chutear alto a Joyce Mara. Respondeu a Natalha. Realmente a Natalha fazendo um combate espetacular pra defender o cinturão, hein. Pode até perder, mas até agora, senhora das ações aí. Menos de um minuto e meio. É o terceiro round. Tentou o kick a Joyce Mara. Mais um. Natalha ali olhando fixamente a ameaça da um golpe. Ó, vai no contra-ataque. Direita e esquerda e pega a direita de novo. Chute outra direita, outra esquerda. Frontalzinho. Quando ela começa a soltar ali, desferir golpes com a perna e com a mão, ela acerta quase todas, hein. É muito rápido, né. Muita velocidade. Ela vai se mexendo pros lados. Ó, direita no bolso outra vez. Chute ali na linha de cintura. Foi a Joyce Mara com o low kick. Quarenta e cinco segundos agora. As duas trocando bastante. Agora, vamos tentar a queda. Se defende a Natalha. Trava bem o braço ali da Joyce Mara. Tenta ajoelhar do pisão. Vinte segundos pra acabar o terceiro round. Já vira a posição e vai conseguir a queda, ó. Quase conseguiu a Natalha. Vai bem ali, né. Trabalha muito bem na parte de queda. Se defende bem. Consegue botar pra baixo muito bem. Principalmente se mostrando uma lutadora completa. E aí, final. De round. Final do terceiro round, Dudu. É, mais um round aí pra Natalha, né. Mais um 10 a 9 pra ela. A gente tá vendo a recuperação demais. Quando ela trabalha bem com low kick e uma sequência de jab direto, né. Trabalhando muito bem. Chute ali na altura da costela. Os diretos pegando no rosto da Joyce, né. Tanto que abriu esse corte no rosto da Joyce. A Joyce é uma guerrilla partindo pra cima. Realmente, tecnicamente, a Natalha tá bem superior. Conseguindo conectar os melhores golpes. Chute alto. Chute na costela. Low kick combinado com jab direto. Enfim, se movimentando bastante pro lado, pra trás. Nunca fica parada, né. Realmente, um ótimo trabalho aí. Da Natalha, pra mim. Mais um round pra ela. 30 a 27. Até o momento, né. É uma tipo de cinturão. Uma luta de cinco rounds. E aí, a galera presente. Aqui na Arena Polioesportiva. Amadeu Teixeira. Vamos pra mais um round. O quarto round agora. Mais cinco minutos pra elas. Que direitasta, Natalha. Voltou a sangrar ali. Na hora do contato, já voltou a sangrar. O olho da Joyce Mara. Se mexe bem a Natalha. Outra esquerda. Que entrou. Ela tá acertando bem ali no machucado, né. Tentou chute a Joyce Mara. Foi pro frontalzinho. A Natalha defendeu bem. Bloqueou. Você acompanhando no Gazon. O Jungle Fight 100 aqui em Manaus. Vale o cinturão da categoria até 57kg do feminino. Natalha. Aí a campeã. Trabalhando bem em linha. Bom chute na linha de cintura também. Natalha toda de preto com detalhes em verde. Na luga a campeã. Desafiante a Joyce Mara. Tá de cor de rosa ali. Preto, detalhes em amarelo. O frontalzinho da Natalha. Passamos já do primeiro minuto desse quarto round. Combate exclusivo pra você no Dazon. Tentou chute a Joyce. Leve o contra-ataque. Soco no rosto. Sentiu ali. Deu uma paradinha. Natalha de novo. Sempre ali naquele machucado. A pancada. Natalha se mexe rápido lateralmente. O kick da Joyce Mara. Chutasse da Natalha. A esquerda pegou em cima. A perna pega embaixo. A esquerda em cima. Ela conecta. Ela faz uma sequência. Agora as duas abrindo a caixa de ferramentas. Ela vai na costela e cruza no rosto. A direita a Joyce Mara. Se mexe bem a Natalha. Agora a Natalha sempre tem sequência. Outra direita no rosto. Explodiram o rosto da Joyce Mara. O Joyce tentando o low kick. Está ficando no vazio. Já está atrapalhando bem aquele olho inchado. Quem deu o low kick foi a Natalha. A Natalha vai girando para a direita agora. Giratório na cabeça paulada. Espetacular. Que técnica. Que combate. Faltando 2,25. Outro bom chute. A Natalha é muito rápida. A Joyce fica mais paradona no centro da Arena Jungle. Enquanto isso vem paulada da Natalha. Mais um chute da Natalha na cabeça. Esquerda, direita e saiu. Saiu bem ali na esquerda. Na finta. Ela é muito rápida. Ela está com o rosto limpinho a Natalha. A outra direita que ela acerta. Frontalzinho as duas tentando. Na sequência as duas no clinch. Quem vai derrubar? A Natalha agora preferiu bater na cabeça. Foi para a ajoelhada mas passou batida. Um minuto e meio. Tenta apertar ali a Joyce Mara. A Joyce desde o início. Anda para cima. Tenta acurralar a Natalha. E o Betinho não consegue. Ela realmente é muito rápido. Esse movimento é muito bem. E sempre deixa bons voltos. Para cima da Joyce. A Joyce agora tenta ir para cima agora. O Betinho não consegue. O Betinho não consegue como é que estava no gol. O Betinho realmente é isso. Consegue se defender muito bem. Está dando um show, Natalha. Estrategicamente. Tecnicamente. Estamos no último minuto desse quarto round. Tenta botar pressão ali a Joyce Mara. As duas trocando joelhadas. Ali na grade. Consegue mais uma queda. Bem. Caiu com a guarda passada. Agora a Natalha. Vai tentar montar. Agora montou. A Joyce trava a cintura. Ó. Abriu. Vai para o braço. Onde ela gosta. Vai para finalizar. Vai finalizar. Natalha. Com tudo. Dobrando o braço. A Joyce segura. Fim de luta. Natalha. Cristina da Silva. De Pingo d'água. Mantém o cinturão da categoria 57kg. Do feminino aqui do Jungle Fight. Do Jungle Fight sem essa mineira. É demais. É demais o do Ferreira. Olha. Uma grande vitória. O domínio dela era total na luta em pé. Conseguiu derrubar em algumas oportunidades. E agora derrubou. Mostrou também o seu alto nível na luta de chão. Conseguiu. Já caiu de guarda passada. Foi direto para a montada. E na primeira oportunidade. Viu o braço ali. E encaixou o armlock. E aí estava muito bem encaixado. Segundo eu vi que o árbitro Flávio Almendra interrompeu. Porque a Joyce gritou. Ela não bateu em desistência. Mas ela gritou. Também significa desistência. E aí para preservar a integridade física do lutador. O árbitro Flávio Almendra interrompeu corretamente o combate. E a Natália mantém o cinturão aí. Da categoria até 57 quilos do jungle fight. Uma grande luta. A Natália realmente uma excelente lutadora. Muito técnica. E a Joyce saiu de parabéns. Porque é uma guerreira. Realmente mostrou muito coração. Muita vontade. Mas a Natália realmente estava num dia especial. Vamos para o anúncio oficial da vitória da Natália Silva. Que continua com o cinturão do Dumonteiro. Aos 4h46 do quarto round. Por finalização no armlock. Vitória de Natália Silva. A entrega será feita pelo Beto da Samel. E o doutor Carijó da Prefeitura Municipal de Manaus. Ela vai pegar o cinturão mais uma vez. Que é dela né. Continua com o cinturão. E ali ela vai tirar foto. Já já a Fernanda vai falar com ela. Agora a Fernanda vai falar com ela. Parabéns Natália. Visivelmente você fez uma luta muito técnica. Você comentou que fez uma preparação intensiva para essa luta. Você acha que esse foi o seu diferencial? Sim. Eu sou de Pingo d'água. Fui para a Contagem. Fiquei 50 dias lá. Mais um pouco. Treinando. Me dedicando. E eu sabia que ia ser uma luta difícil. Pelo nível da atleta. Mas eu estava confiante na vitória. Porque eu sonhei em chegar aqui. E não vai ser qualquer pessoa que vai me tirar daqui. Porque eu trabalho muito. Para me manter campeã. E o UFC. Manda o meu contrato hein. Outra coisa. Eu quero agradecer meus patrocinadores. Primeiramente Deus. Depois meu mestre Borracha. Meu mestre Ronei. Que foram. E toda minha equipe. Tim Borracha. O Pedro. O Alan. O Léo. Que foram. Meus spars para essa luta. E quero agradecer os meus patrocinadores. O Ju Ping. A minha nutricionista. Ana Lara. O restaurante Coma Bem. É. O CT Funcional. Que cuidou da minha preparação física. Ah. É tanta gente. E como é que é representar as mulheres? Como é que é representar as mulheres aqui no Jungle Fight? É um sonho. Eu sonhei com esse momento. E hoje eu estou vivendo uma realidade. De tudo que eu me dediquei. Das coisas que eu abri mão. Isso aqui é só o começo. Porque eu vou escrever a minha história. No MMA. Não só nacional. Como mundial. Parabéns. O XC. O XC. Eu estou aqui. Nathalia Silva. Escreve esse nome.